Ainda no campo da emoção, é bom que ao estudar, você faça anotações coloridas. Use lápis coloridos, use giz de cera, faça desenhos, faça caricaturas, faça setas. Todo esse recurso que o lápis de cor, que a canetinha colorida pode te dar, ajuda na expressão da emoção daquilo que você está estudando. E as cores, todas as cores, elas estão relacionadas e elas também produzem emoções diferentes na gente. Então isso também pode ajudá-lo a aprender de forma mais profunda. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube e aperte o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos publicados no YouTube. Compartilhe no Facebook, curta a nossa fanpage do Facebook e clique em Seguir e Ver Primeiro. Assim você receberá em primeira mão todas as nossas publicações. E além disso, se você quiser receber o meu conteúdo gratuito pelo WhatsApp, envie a mensagem Eu Quero Receber para o número 12 98305 5500. E se você ainda não tem o meu ebook Como Estudar, entre no site comoestudar.com.br, coloque o seu e-mail e baixe o ebook Como Estudar gratuitamente. A partir daí, você passará a receber semanalmente os meus conteúdos sobre o método Como Estudar. A partir daí, você começará a receber também o seu e-mail E theo, esse número 833 está já solicitado ao seu e-mail E 하룹 House.